Música Chegou a hora de fofocar! Tudo bem? E você? Bom sábado, oi gente! Tudo bem? Sabe como a gente fala? Tarde! Tarde! Bom demais, sou! Bom demais, sou! Que coisa boa, trembão, ai! Oh, trembão! Aqui! Vamos fofocar? Vamos! E eu quero começar falando do patrão, Então, quem quer dinheiro? Oi! Oi! O dono do baú está aqui com o pezinho destapado, de mal humor a cor do ele. Ah, mas eu acho que deu um desconto para o Silvio, gente. Eu acho que ele não quis receber o fã, o fã lá e não gostou muito não, né? Olha lá, ó! Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Olha lá, não, 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 desconversou, não quis atender aí o fã, né? O Silvio Santos estava saindo do cabeleireiro, né? Do Jaça, onde ele corta o cabelo há muitos anos. E, geralmente, quem quer encontrar o Silvio faz plantão na frente do cabeleireiro, porque uma hora ele aparece, né? É, é sim. Pois ele passou aí pela porta do salão, se deparou aí com um grupo de fãs, o pessoal, né, queria fazer uma selfie, queria tirar uma fotinha com ele, mas ele não, não deu nem papo, não foi também muito simpático, não fez questão nem de conversar. Vamos acompanhar o vídeo? Roda aí. Na fila, na fila, na fila, na fila. Na fila, a senhora, eu mostro o livro, mostro o livro. É Silvio. Eu vim do Rio de Janeiro, Silvio. Eles vieram de longe comigo. Tá bom, tá mais com Deus. Aê, o Silvio Santos não quis saber. E, assim, depende muito, né? O humor do Silvio Santos é sempre uma incógnita, porque já teve algumas vezes que ele deu, inclusive, carona pra fãs. Pois é, exato. Pôs o fã ali dentro do carro e tudo mais, mas a gente também não sabe qual é o estado de saúde dele, se ele não tá tentando evitar alguma, né? Algum contato por conta disso. Não vamos ser tão duros com o patrão, não? Ah, você podia ter sorrido, né? Não, ele na maioria do tempo. Atirado um aviãozinho, quem sabe? Na maioria do tempo, ele é uma pessoa muito solícita, conversa com os fãs. Não era um bom dia, talvez. Eu não sei, é a minha opinião. Mas ele é temperamental mesmo, viu, Everett? Tem dias que ele não quer muito papo, não quer conversa. Olha lá, ó, não deu ideia pro fã. Tadinho, fiquei com pena do fã ali, ó. Ah, mas vamos lá. Mas já valeu ter visto o Silvio Santos de perto, né? É isso, tá lá. É um momento, é um evento. É isso, é isso. Né? E o que aconteceu lá dentro do salão? Então, o Silvio Santos fez questão de tirar foto com os amigos, né? Os famosos aí, o Ratinho, o Cesar Filho e também o Luiz Bat. Então, assim, ele não... Os fãs ele não quis atender, mas lá dentro ele tava simpático, tava... Pois é. Aí fica a pergunta, né? Realmente, é. Tava no mau dia, realmente não queria, lá dentro ele tava mais amigável. Mas só com os fãs, né? É, só com os fãs. Foi o que eu falei. Depende muito. O temperamento do Silvio é sempre uma incógnita. Mas tá aí. E o que que a influenciadora digital Jade Picom aprontou no Rock in Rio, Mônica? Ela aprontou? Ela aprontou? Ela aprontou? Showzinho de estrelismo, Elbert. Olha aí, vários jornalistas relataram que a Jade apareceu no Rock in Rio cercada pela equipe e ninguém podia se aproximar dela, né? Aí depois, inclusive, o empresário vetou aí algumas perguntas, limitou o tempo de entrevista dos jornalistas e foi um dia meio infeliz pra ela. Por quê? Foi bem no dia que, assim, saíram algumas notas elogiando ela, dizendo que ela tá saindo super bem nas gravações aí de uma novela. Mas aí no mesmo dia ela dá um show de estrelismo, né? Então ela cortou alguns jornalistas e um dos patrocinadores aí desse festival, né? Que convidou a Jade Picom pra um espaço VIP do evento reclamou o comportamento dela no lugar. Ele disse que a influenciadora, né? Proibiu certos veículos de entrevistar ela e inclusive, né, rendeu aí uma saia justa. Por quê? Porque as marcas investem milhões pra receber os artistas, pra aparecer nos festivais e criam justamente esses espaços com os artistas exatamente pra que eles possam interagir com os jornalistas, né? Divulgar a marca, faz parte da ação. Aí de repente ela chega e fala assim, você não, você eu não vou falar, você espera. Não, e aí selecionando perguntas que ela queria responder. Então assim, o bacana é que na hora de aparecer, né, Albert? Na hora de fechar lá um contrato com o Bristar e tudo mais. Topa tudo, né? Aí tem dente pra dar e vender, né? Mas aí quando tem que cumprir com um compromisso que é estar lá acessível pro público, para os jornalistas, aí ela... E a questão da trajetória, né, Mônica? Porque, assim, a Jade com certeza já era uma pessoa muito conhecida pelas publicações dela na rede social, enfim. Depois participou daquele programa, que a gente já sabe. Saiu uma rixa pessoal com o outro que tava lá, e isso daí, inclusive, talvez ajudou ela bastante a participar dessa novela. Mas parece que tá esquecendo essa trajetória e de quem realmente vai dar essa visibilidade a ela, que são os fãs pras contratações, pras próximas aparições também, não? É, e assim, o esforço que ela fez pra conseguir esse papel é diferente de um esforço, né, de uma pessoa que estudou, né, que se empenhou, fez teatro, fez novela... Que não é o caso dela, né? Mil testes, então, assim, daqui a pouco ela nem consegue mensurar a importância do momento que ela tá vivendo, sabe? Porque pra ela o esforço foi completamente diferente de uma pessoa que começou do zero, começou de baixo mesmo. E o jogador Éder Militão, que decidiu entrar na Justiça contra a AIS. Me conta essa aí, Mônica. A gente acompanhou todo esse babado, né, gente? O Militão aí agora tá processando a influenciadora digital Caroline Lima, que é mãe da filha dele. Vocês lembram desse babado? Conta aí, ó. Lembra? Pois é, ela apareceu aos prontos agora nas redes sociais, né, porque ele tá pedindo uma indenização de 45 mil reais por danos morais. Ele alega que tem sido alvo frequente da AIS nas redes sociais. E pra quem não lembra o que aconteceu, eu relembro. Você vai dar um refresco. Conta pra gente. Os dois terminaram o relacionamento em julho, quando a Carol ainda estava grávida de 38 semanas. Ela tava lá na Espanha, gravidíssima. Naquele momento, assim, vai pro hospital, volta do hospital, e pra ver como que o bebê estava, enfim, não estava se sentindo muito bem. O que que ele fez? Veio curtir festa junina no Brasil. Largou. Largou. Largou a família e veio. Foi dar rolê aqui no Brasil, curtir festinha junina. O povo caiu em cima dele nas redes sociais. Mandaram ele de volta pra escola. Volta lá e vai cuidar da tua mulher. Então, assim, deu dois dias. Ele já estava sendo flagrado no aeroporto voltando. Só que causou uma super saia justa. Ela expôs nas redes sociais que tava insatisfeita mesmo. E quando ele chegou lá, ela botou ele pra correr. Não teve acerto. Aqui não, né? Pode ficar por lá, vim pra pular que a gente resolve. É, só que assim, ela expôs toda essa situação nas redes sociais. Mas e o processo agora é por conta disso, né? E o militão também tenta impedir que a Carol publique comentários sobre ele na internet. Então ele quer realmente tentar dar uma preservada na imagem dele, que ficou bastante arranhada aí por conta dessa situação. E aí parece que também virou, então, uma briga de justiça agora pra esses próximos passos, né? Não fale nada de mim. Agora, triste, né? Porque tem um bebê envolvido nessa história, né? Exatamente, a questão do filho. Você tocou no ponto principal. Tem uma bebê recém-nascida aí, né? Com dois meses, mamãe também tá passando por uma fase de purpério, que é uma fase super delicada pra mulher. As emoções é um sobe e desce danado. Então, assim, é complicado, né? Agora ele vem com um processo pra ela, acho que faltou um pouco aí de tato da parte dele. Nasceu a filha da MC Loma? Falando em bebê, né? Mais uma, gente. Gente, a Melaine nasceu ontem. É a primeira filha da MC Loma, que está com 19 anos. A MC Loma que quis ocultar a identidade do pai da criança, né? Até hoje a gente não sabe quem é o pai dessa bebê. Ela compartilhou aí a novidade, né? Com os fãs. Diz que ocorreu tudo bem com o parto. Sim. E que a MC Loma, então, e a filha, né? Estão super bem. A doutora foi bem paparicada aí, né? O tempo todo pela mãe. E ainda não mostrou o rostinho da filha, mas já adiantou que a Melaine é linda demais. Diferente o nome, né? Melaine. Melaine? Melaine. Eu acho que eu não tinha ouvido ainda esse nome. Melaine. Talvez pra fazer uma alusão ali ao nome dela, Melaine, MC Loma. Pode ser. Pode ser alguma coisa. A MC Loma que o nome é Paloma. Paloma. Confusão em nome. Pode ser a junção de tudo. É. E daqui a pouco, com certeza, ela deve revelar o rostinho da filha. Ah, logo mais. Os fãs pedem, exigem, né? Mostre, mostre, mostre. Mas é que é um momento também que a gente... É bem íntimo, né? É muito íntimo, né? Então acho que só dar um tempo pra ela ali, daqui a pouco ela mostra, ela exige. E como que a influenciadora digital Boca Rosa... Ah, isso é muito bom. Pois é. A própria Mônica, mas a Bel, que é a editora do quadro aqui, me perguntaram hoje como é que você conversa com o seu filho. Como é conversa? É, não entendi ainda. Não entendi ainda. É o vídeo da Boca Rosa. Agora eu falei, eu vou falar, eu vou mostrar pra você quando eu tô com o Theo, como é, né? Tocou o telefone. Tocou o telefone, né? Quem é o bebezuco do papai? Cadê o bebezuco do papai? Fala, papai, fala. A gente perde a postura, né? Não tem como. A gente volta a ser criança e paga o mico daqueles. É, gente. E não interessa o lugar, se a gente tá trabalhando. Não interessa, né? A gente vai acompanhar o vídeo, porque, olha, gente, a Boca Rosa mostrou que mãe é tudo igual, pai é tudo igual. Quer ver? Roda o VT. Gente, meu filho tá me ligando. Já atende. Mentira, atende. Não, até o filho. Já atende, claro. Olha como eu atendo ele. Gudugo! Quem é o Gudugo da mãe dele? Da mãe dele? Quem é o Gudugo da mãe dele? Cadê a mamãe? A da mamãe do Guduguinho. Ai, gente, meu Guduguinho. É tia amiga da Guduca da mãe dele. Ela é só amiga da mãe. As amiguinhas da mãe dele. Da mãe dele. Oi, filho, baiú. Mãe tá trabalhando, meu filho. O que você quer? Você quer um cheiro? Ela fala assim mesmo. Toma um cheiro, meu filho. Os cachinhos, gente. Tem cachinho. Ai, tipo, tico. Dá tia feita. Tá de girafinha, de parmalate. Ele vive com uma coisa de bichinho que eu amo. No frio, todo dia. Ele tem de elefantinho, tem de tigrinho, tem de girafinho. Tem muito apajelado. Ei, cadê a mamãe? A da mamãe de Ademir. Oi, quando a mãe anda falar com o filho dele. É a caramba, né? Imagina, que maluco. Tchau. Ela tava no meio de uma entrevista, né? Ela tava no meio de uma entrevista. Mas é bem assim. A gente fica bobinha, a gente muda o tom de voz. Faz gracinha e carinhas também. Não tem, que atira primeiro a pedra aí. Quem nunca conversou assim com os filhos, né? E o Cris tá com um pouco mais de um aninho. Ele é filho aí da Boca Rosa e do Fred, que é ex-jogador de futsal. E é claro, né? Que o pai aí, ou a babá, que fez aí essa ligação pra Boca Rosa, né? Porque o Cris ainda é muito novinho, né, gente? Se bem que eu já não duvido de mais nada. Porque as crianças estão tão adiantadas, né? Bom, mas é esse jeitinho que ela fala com o Cris aí viralizou, né? E esse vídeo, né? Durante esse vídeo aí, ela tava dando, na verdade, uma entrevista pra Gil Eubank e também pra Fernanda Paesleme. Aí o telefone tocou e ela disse, não, atende aí, né? Relaxa, atende aí as duas também, né? Que já são acostumadas com crianças. E aí rendeu essa cena aí cheia de fofurice, achei uma graça. É, só vai entender quem realmente ali tem um bebezuco pra ficar falando desse jeito. Daqui a pouco cresce aí, a cena é outra, né? É. Quem? Quem tá parecendo? Pois é, né? Agora até... Ah, é? Olha só, é verdade, é. É que eu vou ligar pro meu filho, vou recriar essa cena. Vamos fazer aqui. Agora é o seguinte, e o cantor Eduardo Costa, que perdeu mais um round na Justiça, naquele processo aberto contra ele no início do ano, né? Enfim, são muitos detalhes nessa ação, né, Mônica? Então, Albert, é o seguinte, né? Tudo começou aí quando o sertanejo, né? O Eduardo Costa e os sócios venderam uma mansão em Capitólio, que fica aí às margens do Lago de Furnas, no sul de Minas. Só que parte desse imóvel fica em uma área de proteção ambiental. E aí, corria o risco de ser demolido, porque tinha pendências judiciais. Só que ele vendeu essa propriedade irregular e usou ela como parte do pagamento pra adquirir outro imóvel. Só que o Eduardo não poderia ter feito essa venda, né? E acabou sendo denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por estelionato. A novidade no caso, agora, é que o advogado do cantor entrou com recurso na Justiça pedindo que esse processo aí por estelionato fosse suspenso. Só que a defesa do Eduardo, né? Inclusive a do sócio, alegou que os compradores do imóvel sabiam que eram objeto de ações judiciais. E mais, que foi feito, inclusive, um acordo entre o cantor e o Ministério Público pra que o imóvel não seja demolido. Mas a Justiça negou. E o processo continua correndo. Então, mais um round que o Eduardo perdeu. E é uma propriedade que foi vendida por 11 milhões de reais. É um valor cheio. Realmente, parece que houve uma troca também, na época, com os donos que tinham uma casa aqui em BH. Seria a troca da propriedade aqui em Belo Horizonte por essa lá de Capitólio. Foi essa a troca que eles usaram como parte do pagamento. O pagamento, é. É uma casa dele aqui, inclusive, né? Quem mora aqui. Casa não, né? É mansão. Casa é o que a gente tem, né? É uma mansão. A gente mora no casamento, é uma mansão, é verdade. É verdade. Agora, contagem regressiva pra fazenda. Eu tô sabendo que a senhoreta esteve lá. Olha. Aprontei todas. Aprontou todas por lá? Aprontou todas. Meu Deus. Mas dá pra contar alguma coisinha em si, já? Então, na terça-feira começa o programa, né? Mas antes, teremos um aquecimento. Sim. Na segunda, nós vamos conhecer todos os participantes. É que, por enquanto, só oito foram revelados. Então, a gente ainda não pode falar de todo mundo, né? Tem que dar aquela segurada. Tem que dar aquela segurada. Mas, ó, todo mundo ligadinho. Aqui na Record TV, hein? É, eu tô... Trânsito difícil na capital. A cidade registra 15 quilômetros de congestionamento. E não se fala em outra coisa. A temperatura promete subir... Ó, fique ligado. Segunda, onze da noite, você vai conhecer os novos participantes e muitas novidades na pré-estreia da Fazenda. E, na terça, começa a nova temporada do Celeiro de Lendas. E eu tenho uma revelação pra você, amigo telespectador do Balanço Geral Minas. Confirmada! A nova participante da Fazenda, Mônica. Nada! Não, pior que eu tava lá na rede social, como tanto super animado, que eu ia viajar e tudo mais. Eu falei, gente, eu vou pra Fazenda. O que teve de gente achando? Dizendo, nossa, Mônica, que legal! Dá pra ir aqui? Não, não, vou ficar aqui, eu quero fazer fofoca. O que que tem aqui dentro? Não quero virar fofoca. O que tem aqui dentro dessa mala? Sabe que eu nunca abri essa mala? Alguém já abriu? Será que pode abrir isso aqui? Será que tem uma coisa melhor? O que me proibiram foi de abrir esse pergaminho aqui, ó. Tá todo mundo falando, não abre, não abre, não abre! Me proibiram de abrir, porque parece que aqui, aqui tem o poder da chama. É, exatamente. A história, na verdade, é o que eu queria ir, porque eu sei que eu caibo aqui, tá, gente? É demais! Então, Albert, se eu for, eu te coloco na mala e a gente vai... Eu vou na mala, não tem problema, não. Eu levo o Albert na mala, se eu for. Seguindo aqui, gente, bom, olha só, o humorista Whindersson Nunes decidiu escalar um vulcão. Haja, né? Haja disciplina e fôlego, gente. Ele encarou quase 4 mil metros de altitude pra subir até o topo do Monte Fuji, no Japão. Olha que loucura, gente. Da de onde que ele apronta essa? Agora, o que que ele foi fazer lá? O que que ele foi fazer lá? O que que ele foi fazer lá? Me pergunte. Mônica, o que ele foi fazer lá? Ó, satisfazer uma vontade antiga de conhecer o local. Gente, mas é querer demais, né? O Monte Fuji, gente. É um vulcão ativo, com baixo risco de erupção. E ele escolheu a rota que leva de 5 a 7 horas pra subir até o topo. Tem fôlego pra isso, Mônica? Que disposição... Eu? Nada? Não, olha... Eu já me contento só de ver as fotos, as imagens. Eu já me... É o Whindersson Balboa? É, não. E ó, a descida é um pouquinho mais rápida, mas a subida, olha, é árdua, viu? Tem que suar. Não, e quando ele chegou lá em cima, o que que ele fez? Fez questão de ficar só de cueca. É sério, gente? Ele tá realmente surpreendendo em todos aspectos. Lá no alto, aí, a sensação térmica era de mais ou menos uns 6 graus. É, fripachora! É, não, só que o problema também, o problema maior, é a falta de ar, né? Aí ele tá de cueca nessa foto. É, da altitude, é lógico, aí. Tá de cueca. Olha isso, gente. Mas ele já tá numa boa forma física, não? Tá bem, tá bem. Ele que se preparou bastante pra luta com o Popó, e depois ele seguiu mantendo, né? O Monte Fuji, gente, é um dos picos mais altos do Japão. E é um local aí bastante visitado por turistas também. Iria, Elvert? Ah, iria, sim, pra chegar lá de helicóptero. Tem um helicóptero pra deixar... Caminhando, não? Não, não, não. Eu sei que eu preciso perder aqui algumas arrobas, mas não, não, não. Ah, tem que levar uns três pares de tênis, né? Também. Vai perdendo a sola. Vai perdendo a sola, é. Na subida. Dá bolha, sem falar do cansaço, falta fôlego, não dá. Pra mim não dá, não dá mesmo. Meu Deus. O famoso também dorme com a cama com o lençol rasgado, tem isso? Tem isso? Não precisa, né? Ah, isso é. Essa daí não precisa. Pode comprar uma fábrica se quiser de lençol rasgado. Pode comprar a fábrica. Olha aí, ela se morre. Não, isso é graça. Isso é graça, Mônica. Você pode mostrar. Mostrou que não se importa aí de usar um lençol rasgado mesmo. Duvidou. Olha aí o vídeo que ela fez pra registrar aí o tamanho do rasgo. E ela também mostrou uma bolsa, né? É. Também mostrou uma bolsa ali, que também tava com um rasgadinho. Sabe, Rico, querendo mostrar que é... Que é porque é? Se aproximar do público. Se aproximar do público. Sou que nem vocês, eu também tenho um lençol rasgado. Olha a minha bolsa aqui. Olha a minha bolsa de grife também rasga, né? É. Então é isso. Mas ela contou que essa roupa de cama aí veio de longe, tá? Pagou caro aí, mas o lençol não resistiu, não adiantou nada. 1.500 fios que se desfizeram. É. E a bolsa também. Vocês viram ela mostrando uma bolsinha? Ela colou ali uma fita, passou uma cola ali pra tentar segurar que ela tava desfiando. Também, né? Tentando mostrar aí que é singela, que é humilde. A bolsa que deve valer um carro, né? Exatamente. O preço de um carro. Diz que tentou trocar lá, mas passou do prazo, né? Já tinha passado do prazo de troca. E o que é que ela decidiu fazer? Arrumar em casa mesmo. Agora podia passar também uma linha agulha no lençol, né? Podia, tá resolvido. E mostrar lá costurado. Mas aí não foi isso, não. Ai, que é. Você comprou uma bolsa no Outlet aí, mas não é nada barato, tá, gente? Bolsa de marca mesmo. Tem certeza disso. Com certeza absoluta. Qual que é o próximo assunto? Vamos lá. Olha só. A cantora Demi Lovato matou a curiosidade dos fãs e abriu as portas da mansão dela em Los Angeles, L.A. Olha a casa dela, como é por dentro. Oi, eu sou Demi Lovato. Linda, né? Uma casa super luxuosa, viu? A decoração colorida aí deixa o ambiente super divertido. E os artistas também, alguns, né, Alvert, preferem cenários assim pra estimular a criatividade também. E um vídeo aí feito numa publicação de arquitetura, a própria Demi apresentou o imóvel. São quase 800 metros quadrados, seis quartos e sete banheiros. Eu nunca entendo essa conta. Por que que tem mais quarto do que banheiro? Tem mais... Como assim, gente? Ela contou que a quantidade de quartos, Elbert, foi determinante aí na compra da mansão. Olha isso. E está avaliada em 40 milhões de reais. Que bagatela. Muito dinheiro, né? Nossa mãe. Imagina fazer uma faxina nessa casa. Cada um ganhou uma função, tá? Cada quarto aí ganhou uma função. Então ela tem um espaço pra descansar, outro só pra guardar os acessórios, outro pra gravar música. Gente, só aquela sala ali. Qualquer uma das... Porque as imagens estão piscando rapidamente ali. Qualquer um dos combos. Qualquer um dos combos. Dá pra fazer um clipe, né? Dá pra fazer... Não, qualquer um desses combos. Qualquer um é maior que a casa inteira, tá? Qualquer um. Pode escolher. Bateu a imagem ali, minha menorzinha. Aí a gente fica no casebre e eles ficam nas mansões. Caramba, olha ali. Não, e ela revelou que é super caseira. Então ela queria se sentir plena e abraçada pela casa. É. Quase que um bairro, né? É um bairro intenção pra ela. Deve ficar rindo de golfe lá dentro pra deslocamentos. E uma modelo internacional foi flagrada em uma situação que deixou a família e os fãs preocupados. O que foi que aconteceu, Mônica? Então, foi a modelo e atriz Cara Delvini, gente. Ela que está com 30 anos. E é com muito respeito que a gente mostra essas fotos, porque a gente sabe que dependência química e saúde mental são assuntos muito delicados, viu? A modelo está com quase 30 anos aí. Foi vista em um aeroporto nos Estados Unidos, andando de um lado pro outro, só de meia, toda descabelada, assim, completamente diferente da imagem que a gente tem dela. Em alguns momentos, inclusive, ela estava tão desorientada que deixou o telefone celular cair várias vezes, né? E a Cara foi aí pro aeroporto pra embarcar em um voo particular do Jay-Z, que é o marido da Beyoncé. Só que ela traz duas horas pra embarcar no avião. Quando ela embarcou, o avião não decolou. Então, rolou algum atrito ali também. Só que agora a família da modelo, olha o estado dela. Essa é a imagem. É impressionante, né? O impacto que gera, porque você vê numa foto como uma das que foram mostradas, ela foi produzida, maquiada. E ali parece que, assim, com todo respeito, né, gente? Mas é uma situação que precisa de ajuda mesmo, né? É isso. E a família da modelo agora já está por dentro dessa situação e planeja uma intervenção pra que ela possa se recuperar e ficar bem. Além do reconhecimento aí como modelo, a Cara já trabalhou também no cinema, né? Inclusive no filme Esquadrão Suicida, por exemplo, ela interpretou a personagem Magia. Então, assim, é uma menina super talentosa, mas a gente tá vendo aí que ela tá indo por um caminho bem complicado e difícil. É, a gente torce pela recuperação dela, que ela possa receber o apoio dos familiares, dos amigos, porque realmente quem cai nessa situação precisa de ajuda, viu, Mônica? Não, e é triste, porque ela é tão jovem, né? E tem tudo, tem fama, tem dinheiro, tem amigos, tem as pessoas... Vai vendo que nem às vezes nem é isso, né? Moniquita, chegamos ao fim do programa mais uma vez, finish, mas como passa rápido, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Um ótimo final de semana pra você, pra você de casa também. Ficamos por aqui, segunda-feira, o seu Laí tá aqui de volta com você, né? É, pra fofocar bastante na hora da venenar. Tchau, tchau, gente. Obrigado, valeu!